Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho e receber novas notificações de novos vídeos e deixar seu like. E na descrição tem as minhas redes sociais e tem a minha caixa postal, gente, que eu abri, tá? Quem quiser mandar cartinha, o que seja, tá bom? Beijo de luz para todos vocês, vamos para o vídeo? Gente, hoje eu vou mostrar para vocês como abrir a sua lista de amigos, sua lista de inscritos, tá? Tem muita gente que não sabe, então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês como abrir essa lista. Vamos lá? Eu estou fazendo tudo pelo celular, tá, gente? Eu vou dar essa dica tudo pelo celular. Vocês vão entrar lá no canal de vocês. Eu aprendi aqui, tá? Por aqui. Aí vocês vão apertar aqui na foto. Seu canal. Aqui, ó, tem, viu? Tá vendo essa ferramentinha aqui? Aí vocês vão apertar nessa aqui. Configurações. Aí vão apertar aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? O meu já tá aberto. Ó. Vou botar de novo ao contrário, ó. Eu vou fechar minha lista, tá vendo? Nesse segundinho aqui. Ó. Fechei minha lista, tá vendo? Eu vou abrir de novo. E é isso que vocês têm que fazer. Abrir, tá? Verde tá azul. Nesse segundo aqui, vocês têm que apertar para não ficar azul. E é isso. Simples, gente. Tão simples. E é isso. Beijo, luz. Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, vocês mandam mensagem, tá? Beijo. Fique com Deus. Tenha um ótimo dia. Gente, que frio é esse, né? Tchau. Tchau.